Se liga nessa ideia, na base eu acapé, escreva isso aqui no cadé Mistura cultura da rua com um pouco de pau do Neru, deixo vários mano no chiné Pros pregos eu sou mais pé, com as pedras no caminho eu construo meu cassé E acredite se quiser, eu nunca foguei um pé Mais brinzo nessas rimas, mais que chá de cogumé Abra aí, joga a mão pra cima que os moleque merece Todo mundo que veio pela batalha de rima, máximo respeito, certo? Quem veio pela algazarra vai pra casa do caralho Cadê rapazada, não tem ninguém aqui não, levanta a mão geral aqui Levanta a mão geral, levanta a mão geral, levanta a mão geral Quero ver matar rei, quero ver matar rei Quero ver matar rei Rei, 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 rei Ai Qual mais que tá mais alto? E aí, e aí, e aí, satisfação Boata não mata Pá! Pá! Vou, 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 vou! Ei, 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 assim ó, assim ó Assim ó, ro! Eu chego aqui com meu ataque e vou avante Eu não faço a manzinha, eu não sou um Kante Mas é tudo bem que o talento é importante De botar no lago a cidade que antes era irrelevante, tio! Entendi que eu faço essa batida, na moral eu brinco com a sua vida Tá ligado? Mano que você é tudo um túnel Pra você é inútil, e é que o túnel não tem saída, tio Rapera que eu mostro o meu talento, mostrando aqui o conhecimento Você é o vídeo, eu reconheço isso, amigo Mas aqui na minha frente, pô, você corre em perigo Entende, mano? O que eu faço aqui? Na moral que eu chego, pesado no free Mas na moral, você só me respeita Eu vim de longe e tudo que é verdade só tem na tua peita Vamos se vamo, vamo, vamo se vamo Segura a minha roupa No instrumental, você passa mal, você paga um pau Cê tá ligado que cê é um animal, agora eu rimo, passa mal Cê é um botão, cê sabe que em cima do instrumental Não tem túnel, é um só caminho, no pique do marechal Cê tá ligado que aqui cê não rima Em cima do palco aqui, sua postura desanima Falou do cante, eu tomo o skate do Matheus Eu não sou mãozinha do cante, Maradona, mão de Deus Aê, assim que eu te matei nesse é o currículo E a mão de Deus que hoje levanta o título Sabe que agora não, mano, cê não caminha, não Vai ser talibão, e aqui cê perde a linha Vim lá do tabuão, mostrar que tem cultura E mostrar que não é só cidade do Thiago Ventura Aê, já que cê falou que cê vem de boa Conteúdo no momento, agora eu vou botar Sem maldade pra mim, você é um cuzão Reconheço o nervosismo, mas pra rima controla a respiração Pra ver se no beat cê encaixa na faixa Sem maldade, meu mano, aqui nós nem esculacha Eu já te vi afeito, já te vi vários tropeços Não vou apontar o dedo, pois já te vi um começo E assim que minha carreira foi feita Por isso que eu respeito só quem me respeita E eu nunca que vou cometer vários enganos Porque eu sei que não é só ser MC sem ser humano Rapaziada, primeiro round pesado na casa E pra quem ouviu as rimas, eu quero muito barulho e respeito Pra as rimas de Robin Will Apolo É isso, por vocês Apolo a zero Yeah, vamo que vamo família, levanta com geral Vou dar uma leg no saldo, acerto Vem, 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 vem Quero ver matar ele 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 Mano, cê manda de apolo, vai chegando no bicho montando que esse cara tá de touca Eu falei do maratona, vinha tona, mano, mas você que trouxe as rimas meia boca Tipo argentina não, mano, só que é boca juniors, eu já tenho dom Escuta no oceano e por isso te mato no fozinho marrom bombão Como se fosse o rap que eu passo Cê manda de mano, o cara fala maradona, cheira pó Só que na verdade que cê vai amar a rona Porque agora nesse ringue eu tô no pique do popó É assim que eu te acerto, tá ligado? Mano, meu frutal é mais entanto Vou fazendo dialeto, papo concreto, meu mano Você tá ligado que eu colo no palco, é o MC completo Vai te matando, calmo Sabe que isso é cuzão Vou na velocidade, mas não na pressa Que pressa é inimiga, leva a perfeição Mas eu vou varando, flow na base e te matando Tipo no kamikaze Cê nunca vai ganhar de mim É hoje mesmo que cê nunca passar de fase Fala, Robby! Fala, Robby! Rô, 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 rô Pode parar, não baça de fase Foda bem, goora, tá ligado? Mano, agora que eu só não aceito, que eu sou a crase Eu não bato de fase E você que o seu talento não passa de fase Eu tô nervoso, mas eu pisei aqui, eu vou deixar minha história, tio Ó, eu fiz história, na moral que eu vou te falar Na moral, eu vou chegar o meu bizarro aqui, só pra encaixar Eu já fiz história, meu mano, não tô moscando Eu já fiz história de tomar coragem, voltar aqui e vir de Suzano Entende? Lá no extremo leste, provando que o interior só tem cabra da peste Mas na moral que eu chego, aqui você não nega, não nega É cabra da peste, eu sou a peste negra Entende, meu mano, que eu te falo na moral É isso mesmo, satisfação Com vocês, família, barulho para as rimas de Apolo Robin Will Aí, só dá um papo reto, família, muito barulho mesmo Que deu pra sentir, mano, a felicidade dele no palco de estar aqui, tá ligado? Quando ele foi chamado, um bagulho sem palavras mesmo, mano Vamos com o máximo respeito E aí, família, quem tá me assistindo aqui, quem tá me assistindo no YouTube, entendeu, mano? Eu venho de Poá, mano, extremo leste, e lá também tem rap, lá também tem batalha Eu represento a Batalha do Grau, que acontece na pista de skate de Poá E eu também represento a Batalha da Esperança, que é uma batalha nova, tá começando como muitas outras Mas também tem tanto potencial quanto Elas chamam Batalha da Esperança e Suzane, entendeu? Então, muito obrigado por me receber, uma energia monstra E quase ter certeza que eu vou tentar cobrar aqui mais vezes, mano É isso, isso é o respeito, galera Se fosse o Ed Rock e o Maré Renan e Inqué e vários que tão nesse cor Correndo, fugindo da mossa, sem contar com a só Aprendi isso aqui, só vindo o sabor Pode falar, não me empol Avisa pros meus inimigos, se liga na fi Rap é com o Bromi, Hip Hop é fó Rap é fó